Simples Nacional para arquitetos. Qual que é a alíquota, qual que é o imposto que você paga no Simples Nacional para você que tem um escritório, uma empresa de arquitetura e para você também que trabalha com arquiteto PJ, ou seja, tem um CNPJ aí para tributar a sua atividade de arquitetura e urbanismo. Bom, eu sou o contador Altair Alves, você está aqui no canal do Gerando Empreendedores, que hoje é um dos maiores apoios para empreendedores em todo o Brasil. Então é muito bom ter você por aqui e poder realmente te ajudar a compreender todo esse cenário e poder achar para você a melhor tributação para você recolher também os seus impostos, está certo? Lembrando em conta que nós podemos realizar contabilidade, planejamento tributário, financeiro, tudo o que você precisa para organizar a sua empresa, a Soluzione Contábil pode te ajudar. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá, vamos entender o Simples Nacional. O Simples Nacional para arquitetura, para empresa de arquitetura, para os arquitetos, ele tem ali a tabela 5 do Simples Nacional. Então nós temos o arquiteto, são cinco tabelas, mas o arquiteto vai figurar dentro do Simples Nacional na tabela 5, de forma original ali, no começo da interpretação tributária. A sua atividade de arquitetura está ligada ao anexo 5, a tabela 5 do Simples Nacional, e você pode tributar no 3 com a condição que eu vou te falar aqui. Mas basicamente, então, o Simples Nacional para o arquiteto, ele vai tributar com 15,5% inicialmente, dentro do Simples Nacional. E aí você fala assim, mas será que não vale a pena então o lucro presumido? Pode valer a pena o lucro presumido, porque você começa com 13,33%, dependendo do ISS da sua cidade. Vai variar de 13,33% a 16,33%, porque são 11,33% de tributos federais, mais o ISS, que pode variar de 2% a 5%. Esse seria o lucro presumido para o arquiteto, que optasse ali pelo regime do lucro presumido, que também pode ser uma opção. Então, quando eu comparo isso, eu falo, poxa, o lucro presumido pode ser melhor para o arquiteto, está certo? Só que dentro do Simples Nacional foi criada uma regra que se chama fator R, que você pode tributar na tabela 3, que começa com 6%, se você tiver 28% de despesas trabalhistas. Então, dependendo do teu faturamento, dependendo se você tem funcionário, ou se você tira um prolabore significativo, pode ser que você constitua ali 28% de despesas trabalhistas em relação ao seu faturamento e você começa a tributar com 6% na tabela 3. Então, você percebe que o fator de despesas trabalhistas e o fator de faturamento são os fatores que vão decidir se você vai ser lucro presumido, Simples Nacional ou Simples Nacional 5 ou tabela 3 para o arquiteto. Então, o Simples Nacional para o arquiteto pode ser um bom caminho para iniciar, mas precisa de planejamento. Lembrando que você pode optar por esse regime do Simples Nacional. Quando a gente termina o processo de abrir a sua empresa, a gente já faz essa opção de imediato. Então, você pode optar pelo Simples Nacional dependendo da sua posição de faturamento e analisar. No próximo ano, você pode trocar, todo ano você pode trocar de tributação, você pode optar e mudar para o lucro presumido ou continuar no Simples Nacional. Vai ser uma decisão que precisa ser feita com base em planejamento, tá certo? Então, era isso. Simples Nacional para arquiteto, para empresa de arquitetura que eu queria passar para vocês. Os links para falar com a nossa empresa estão aqui na descrição. É só chamar e a gente vai cuidar da sua empresa, da contabilidade, da questão tributária com muito profissionalismo e dedicação, tá certo? Fica com Deus e até nosso próximo encontro.